Galera, já é o segundo vídeo do Servidor Avançado, se não ouviu o primeiro, o link tá na descrição E se você quer ver mais vídeos ainda de todas as novidades que tá acontecendo no Free Fire, mano Se inscreve no canal e não esquece de deixar o like, demorou? Fica com o vídeo E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é sobre o novo modo do Free Fire Um modo que tem em outros games, mas que é um modo muito divertido Eu acho que é um modo assim, um passatempo mais gostosinho que tem Eu acho que é o modo mais legal de tudo Eu acho que vai ser mais divertido até que o Conto Squad, hein? É um modo de matar cheio Vamos lá, Rosane! Chama Tiro Perfeito Modo Que é o famoso Gun Game Então vocês vão ver os dois modos nesse vídeo aqui, hein? Vamos lá, um, dois, três e... Começa! Vamos ver se a gente cai junto, tá mesmo no mapa Entramos junto, hein? Vamos ter que meter a facada na Rosane Bom, como funciona esse modo? Nossa, nem tem lobby Esse... não Esse modo aqui, ó A gente vai evoluindo de... Ah, muda a velocidade... as armas! Muda as armas! Então assim, uma kill é essa arma Aí depois vai mudando as armas A gente vai ter que ir matando gente e evoluindo de arma Já deu o FB aqui, hein? Ai meu Deus O cara que você matou tá aqui na minha frente, ó Ai, morri Nossa, aqui já tá de doze Eu Ah, não é você não, né, Rosane? Ai, também tiro lá de baixo Será que essa faquinha que você taca sozinha vai vir pro jogo? Eu não sei não Mas eu não consigo matar um ainda Morre, desgranha O quê? A faca tá no peito do maluco O maluco não morreu Ele tá lagado não Ah, não, eu sou horrível nesse modo Tô zicado Eu acho que tá com lag Morre pra mim, por favor Ah, tá todo mundo full life Ah, graças a Deus Agora vamos voar Ó, matei um cara ali Essa arma aqui são Dois abates Fiz dois abates já Fiz dois abates? Ué Ai, meu Deus Ai, costinha Ah, se der capa Conta duas kills, né Ah, é? É Ah, roubado, hein Ah, se der capa Conta duas kills Nossa, um pior arma horrível Ai Ó, a gente é parceiro Não joga, não Mano Um pior arma horrível Você dá um clique nela Você arregaça Nossa, quanta gente, mano Meu Deus do céu Mas eu não sei em quem eu atiro Pô, eu dei um capa de 3k aqui Com todas as kills Hã? Dei um capa de 3 mil ali Que eu dei um tiro Puxadão Nossa, toma Double kill Nossa, tá falando double kill, né Tá, tá falando Ai, meu Deus Deixa eu atirar de mim De todo lado aqui Cadê meu triple kill? Cadê a kill? Ah, não Nossa, eu vou loir agora, hein Mas não tô em primeiro ainda Eu tô na P5 Você tem qual? Eu tô na... Quem rouba a minha kill? SKS SVD, sei lá SKS, acho Não sei qual é essa arma Aquela que é a arma que é essa aqui Aquela que é uma sub Parece uma snide Ah, sim Ah, não Nossa, agora o jogo trollou aqui Ai Que capã gostoso Quadra kill Quase deu peita Bem feito Você morreu Era você? Era Que me matou? Não, eu sou o último que te matou Eu tenho primeiro? Eu tenho segundo Nossa, eu tô de espaço 12 Mirando lá em cima do cara na casa Não é possível Ah, não Podia dar pra pôr um pouco, né Pra correr Podia Pra se movimentar, né A única coisa ruim Mas sério Acho que é o modo mais divertido do Frifa até agora Se der recompensa ainda Tokenzinho pra ganhar skin Nossa, eu acho que tem que vir token Todo mundo roube meu skin, mano Ai Mano, você respalna um cara de 12 atrás de mim Ah, não Rosane Oh, Rosane Eu vi que era você ali, viu, Rosane O cara roubou a minha kill em você Nossa, agora eu dou 12 de mão Mas é só 12 agora, mano As armas são aleatórias, gente Então é muito da hora A última que eu joguei tava de sniper Tinha sniper no meio Essa aqui não tem sniper Ai, que delícia Eita, nem deu tempo de atirar Muita gente, mano Você cai de 12 na área aberta ali Tá ficando de mão Uhul Ai, droga Nossa, já tem alguém de granada Não sou eu Ai, tô de pistola Double kill de pistola Ah, quase Ah, por que você não morreu? Meu Deus Eu tenho que matar duas pessoas na pistola Nossa, mas eu tô ouvindo granada pra todo quanto é lado Pra mim faltou um cara de pistola só Eu também Vamos se matar? Acho que eu vou matar os caras aqui em cima da casa Tem gente pulando em cima da casa Uhul Agora só chuva Ah, não Alguém fez toda Agora que eu cheguei na granada Mano, mas sem dúvida Eu acabei na pistola O modo mais divertido do jogo Eu dei 9 mil de dano e tô atrás do cara Ô, mas roubou a kill, hein Eu dei 9k de dano e fiquei em quarto Quanta gente roubou a minha skill Ladrãozinhos de merda Ladrãozinhos de merda Eu fiquei em quinto Nossa, só de faca Ali eu devia ter uns 3k de dano Que eu não matava ninguém de faca Nossa, a primeira faca que eu matei foi um HS no cara Vamos lá, Rosane Agora esquadrão antibombas Que é o de plantar bombas Vamos ver se a gente cai no mesmo time Ah, tem que dar play também Vamos, vai O que é? Pera aí 3, 2, 1 e já Vamos ver se a gente cai no mesmo time Bom, estamos aqui então No modo de plantar a bomba Vamos ver o que vai acontecer aqui Só tem eu E o mesmo só tem eu também Ah, entrou gente, entrou gente Nossa, estamos no time em conta Ó, eu posso escolher M4, 12, clerke ou ump Nossa, eu vou de 12 Ui, que isso? Que isso? Que bagulho doido é esse? Ô, eu escolhi 12 Ó, aqui é o A e aqui é o P Eu tô com a bomba Você que tá com a bomba, Rosane? Eu tô com a bomba Você é a terrorista, né? A gente tem que defender Que os caras tão ruxando A gente tem que defender Que os caras tão ruxando, né? Ô, meu Deus Deitei um já Ih, acabou minhas balas Será que eu consigo salvar ele? Mano, o primeiro Jogo de plantar a bomba Que o pessoal cai no chão E dá pra você levantar eles Eu falei sem querer Ô, mas é que é desviado Dos meus tiros, corno Ô, tá chovendo Meu Deus, plantaram a bomba Um minuto pra desfusar a bomba Levanta aí o time Seus merda O cara tá atindo No capustal de cura aqui É, porque acabou as balas, né? Corre, cara Corre, cara Vai, bomba Explode Sai Sai, Rosane Só sorte que você tem Um time melhor E agora? Acabou todas as minhas balas Eu tenho que dar panelada Eu matei todo mundo Eu mato um monte de gente Meu time é horrível Não, eu tenho que defusar a bomba Vai, vai, bomba, vai Eu tenho que defusar a bomba Eu não tenho que levantar eu Mano, o que o cara tá fazendo ali? Desarmou Mano, o cara do meu time Ficou fazendo o que ali? Ah, meu Deus Cara do time Você é ruim Pô, mas tem pouca bala Onde que eu compro? Aqui Eu quero dois Onde que eu compro a bala? Não, não compra a bala Você escolhe um, dois ou três Tem que confirmar, tá? Caso você queira Beleza Tem que defender ainda Nossa Olha o que tem aqui no modo Onde você tirou isso? É da doze Ah não, time Me ajuda Não é você Essa batata que fez isso Não, né? Ajuda-me Ah não Fiz merda também O cara tá com a bomba E não planta ela Derrota Ganhamos Meu Deus Aqui é que planta, amor Ó É, aqui joga assim Ai, que dó Ai, que dó, moço Para, para, para Piedade, piedade Você matou meu amigo Alguém me levanta Time merda Não, você não vai Me afinar Meu Deus, cara Para de andar tirando Seu boot O que ele tá fazendo? Acho que eu caí Como? Tô mentindo aonde Olha esse cara Acho que ele tá muito lagado Acho que ele é bot Ele tem 480 mil balas De doze É um bot Aqui, só pilantra Mas como planta a bomba é sério? Tem que entrar lá Você tá com a bomba? Tô Tem que clicar em planta a bomba Que botão? Que planta a bomba? Será que é em cima? Sobe em cima do container Eu não sei plantar a bomba Tá, ó O que eu tenho pra falar Esse modo é divertido Mas com certeza Um game que você só depende De você mesmo Não tem essas batamonhas Bom, gente Então esses são os dois modos De jogos novos Gostei muito Bom, mas muito legal Gostei bastante dos modos Me digam aqui nos comentários O que vocês acharam E não se esqueça de deixar o like Um beijão a todos Fiquem com Deus Até o vídeo que eu vi no vídeo Tchau 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 Tchau